Prosseguindo no estudo do Apocalipse, capítulo 10, ainda no versículo 1, um anjo com o arco celeste sobre a cabeça. O arco celeste faz referência ao pacto de Deus com Noé, prometendo que não destruiria a humanidade com água. Certamente essa simbologia é apresentada durante a Grande Tribulação, com a finalidade de mostrar que a humanidade está cometendo um erro semelhante ao que a geração antes de Nuviana cometeu, abandonar a Deus. Em Mateus 24, 37, está escrito, E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, Jesus Cristo comparou claramente o momento do arrebatamento da igreja com o momento do Dilúvio, a Grande Tribulação como sendo um Dilúvio. O comentário prossegue. Os dias anteriores ao Dilúvio foram usados como exemplo para despertamento dos homens. Se nós olharmos as datas, segundo a arqueologia, nós conseguimos identificar como os homens estavam vivendo antes do Dilúvio. Vivia na Mesopotâmia um povo anterior aos semitas, os semitas são os descendentes de 100, que habitam depois do Dilúvio. Antes do Dilúvio, habitaram os sumérios, que seriam os descendentes de 7. E o que a arqueologia fala sobre os sumérios, eles parecem ser os descendentes de 7, a arqueologia diz que estavam todos envolvidos em idolatria. E aqueles que viviam na terra de Qemete, que mais tarde vai ser chamado de Egito, que depois do Dilúvio vai ser habitada pelos descendentes de Khan, mas a região do Nilo parece ter sido a região onde Caim foi habitar. Então, os dois povos que habitavam a Mesopotâmia e o Nilo, nas datas anteriores ao Dilúvio, lembrando que, segundo a Bíblia, o Dilúvio aconteceu próximo de 2300, então eu estou citando, as datas da arqueologia colocam dois grupos, dois povos habitando essa região, antes dessa data de 2300, os sumérios na Mesopotâmia, e um povo chamado habitante da terra de Qemete, na região do Nilo. E esse povo, os habitantes de Qemete, é que construíram as pirâmides. Prosseguindo no comentário, assim como nos dias anteriores ao Dilúvio, os homens abandonaram a Deus, também abandonarão durante a grande tribulação. Quer dizer, hoje, de alguma maneira, os homens já estão, vamos dizer, deixando Deus de lado, mas hoje ainda tem a igreja para testemunhar. Então, tem sempre pessoas mudando, se convertendo, ateus que se convertem. Tivemos aí o ateu Antônio Flow, que se converteu, talvez o ateu dos ateus do século XX, abandonou a incredulidade e se tornou um cristão. Depois, o cientista, que ganhou o prêmio Nobel por mapear o genoma humano, escreveu o livro DNA, Linguagem de Deus, todos esses são ateus que abandonaram o ateísmo e se tornaram crentes. Então, isso ainda, vamos dizer, acontece. Durante a grande tribulação, será mais raro alguém fora de Israel aceitar Jesus. Estou falando raro para não dizer impossível. Pela profecia, ao que parece, a partir da segunda metade, a partir da metade da grande tribulação, ou seja, na segunda parte da grande tribulação, a fé no Deus da Bíblia só se encontrará em Israel. Fora de Israel, quem tentou manifestar essa fé teria sido morto pelo anticristo. O comentário prossegue. Israel andará na contramão, pois iniciará a grande tribulação acreditando no anticristo, mas, no meio da grande tribulação, começa a voltar-se para Deus. Hoje, nós ouvimos os rabinos sempre demonstrando fé em Deus, demonstrando fé no Deus na Bíblia, mas, desacreditando em Jesus Cristo. O que deve acontecer na segunda parte da grande tribulação é a fé em Jesus Cristo. O profeta Isaías anunciou esse retorno dos israelitas à fé em Deus. Isaías 35, 10. E os resgatados de Javé voltarão e virão a Sião com júbilo. E alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Ainda Isaías, no capítulo 51, versículo 11, ele diz, assim voltarão os resgatados de Javé e virão a Sião com júbilo. E perpétua alegria haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão. A tristeza e o gemido fugirão. Foi anunciado também pelo profeta Zacarias. E eu os semearei entre os povos e lembrar-se-ão de mim em lugares remotos e viverão com seus filhos e voltarão. Ou seja, está sendo anunciado que os israelitas se converterão em um determinado momento. Amém. Amém. Amém.